Agora vamos lá para a redação, vou chamar agora a repórter Samara Fagundes que está lá na redação e ela é quem nos atualiza todas as manhãs com os destaques do portal a8se.com Boa manhã de terça-feira, Samara Fagundes, quais são os seus destaques hoje? Bom dia, Tamiris, bom dia para você que assiste ao Sergipe no ar nessa manhã de terça-feira. Vamos de informações sim, Tamiris, é por isso que eu estou aqui. Olha, Sergipe, mais de 17.200 trabalhadores em Sergipe não sacaram o abono salarial. Será que não estão precisando de dinheiro esse povo todo, Tamiris? Vamos lá, e aí o prazo teria terminado no dia 29 de junho, mas foi reaberto uma nova oportunidade para quem precisa sacar esse dinheiro. Reabriu no dia 26 de julho e segue aí o prazo até o dia 30 de dezembro. Todas as informações, se você tem direito ou não a esse abono salarial, acessa lá o a8 e saiba todas as informações. Informação importante, não é, Tamiris? E olha, o Conservatório de Música de Sergipe publicou um edital do processo seletivo para a formação musical. O Conservatório lançou o edital aí e o prazo para inscrição começa no dia 1º de agosto e segue até o dia 3. Então, até a próxima sexta-feira. Os interessados têm todas as informações também lá no a8se.com. E agora vamos falar dessa paralisação de 11. 11 categorias paralisaram desde ontem e segue durante hoje. Também são 48 horas de paralisação dos servidores do município de Aracaju. Eles, há uma pauta unificada, querem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Segue ainda durante o dia de hoje todas as informações também lá no a8se.com para saber como é que está funcionando tudo. Tamiris, essas e outras informações lá no a8se.com é com você no estúdio. Excelente, Samara Fagundes, muito obrigada. E vocês já sabem, podem se conectar na 8se.com, de qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo e até mesmo pelo seu aparelho celular.